Olá, seja muito bem-vindo a São Judas. Meu nome é Denis Lopes e estamos aqui na cidade de Guarulhos. Você tem a certeza que escolheu o ensino de qualidade. Nós fomos eleitos pelo MEC, entre as três melhores universidades privadas do estado de São Paulo. Aqui na Rua do Rosário, número 476, bem na esquina da Paulo Fassini com a Monteiro Lobato, você vai encontrar 97% do nosso corpo docente formado por mestres e doutores e 104 estrelas no Guia do Estudante. Não perca essa oportunidade. Venha para São Judas!